Música Época de São João e uma das primeiras coisas que a gente lembra logo são as comidas típicas. Por isso preparamos uma matéria bem especial para você, juntinho comigo lembrar de algumas receitas e algumas iguarias aqui do nosso Nordeste. Entre tanta comida boa, é claro que não podem faltar os tão conhecidos licores. O licor Gabriela é tradição nos Arraiás Juninos de Sergipe. Agora a gente pega a estrada. A paisagem do interior de Sergipe rouba a cena e a seguindo pelo agreste sergipano que nos deparamos com o verde da famosa Serra de Itabaiana. Mas o objetivo da nossa visita ao segundo polo comercial sergipano é para conhecer uma casa de farinha que fica no meio da cidade serrana. Um cantinho preservado na arquitetura e nos sabores. E quantos sabores deliciosos, viu? Amendoim, milho, mandioca, coco, ter estes e outros alimentos em nossa mesa é sinônimo de alegria e gratidão. E uma certeza é a de que, independente de qualquer situação, a chama dos festejos juninos sempre estará acesa em nossos corações. Daniela Ferreira para o Boletim Jornal da PRP. Daniela Ferreira para o Boletim Jornal da PRP. Daniela Ferreira para o Boletim Jornal da PRP.